Recebendo a live da Esporatuta em Porto Pular, a única saúde e um grande abraço a todos. Porteira vai um saco! O campeão Porteira mandou no Pitbull da Fortaleza, do Cal e do Bertolo, mandou por baixo, levou na mão dele pra parar. Já perçou com ele de Gonçal, fez aquele Esporêu no Pula Fora! Fora! Mas o Pitbull escapou da coleira e saiu pegando, hein? Que pulo que ele deu, deve ser uma multaria muito boa. Você viu como é que o colete é importante? Chegou a abrir aí, ó, e nós vamos mostrar no replay, na câmera fechada. Ó o pulo, ele explode, aí o carro falou, vai Pitbull, morde! E ele falou, deixa pra mim, aí entrou e o boiadeiro achou! E essa multada bonita, o Pitbull foi ficando bravo, foi ficando bravo até arrebentar a coleira. A hora que tá os oito segundos, observa, o calvão cai na frente do Pitbull, ó ele segurando a corda, e ele fala, não acredito que você tá aí. É um zóideiro, como é que ele mira, igual um torpedo e pá! Ainda bem que o colete salvou ali, o Pitbull tava com fome hoje, hein? Vamos dar uma, cara! Tem um da CR e o remonete aqui. Essa vai pra galera do Brasil inteiro que acompanha, através das lentes do Brasil, o Ruraldo TV. A grande lá, e viria de todo mundo, a proposteira, vai francisco com tudo nele. Aí aqui, ó a mão, vem franco, agora é pra todo mundo ali. Jogou, em cima da mão, em cima da mão! A classe, a categoria, pediu nota! Richard Ribeiro, Artur Nogueira mandou para o Brasil! Francisco Gustavo, dezembro de Catiguar, touro refém da molhada do Ramião Vargas, comenta a história. Rapaz, que montada com vontade, hein? Quando ele ganhou o Rio Verde, ó, ele teve uma batalha com o Edivaldo Ferreira até o último touro. E ali ele finca, doutor. Você observa que quando a gente fala finca, ó, ele tá fazendo tanta força na alça da corda, ó, pra sentar ali e travar aquele antebraço na perna direita, porque ele sabe que ele precisa. Parece fácil, porque ele tá montando bem, ó. Na outra câmera, você confirma. Ele tá fazendo muita força na alça, pra dar sustentação dentro da roda ali, pra ele poder ganhar, doutor, esses 20 segundos. Ele chegou a ameaçar, espoliar ali, que montada ele fez 80 segundos. É o Alisson de Souza, também de Taubaté, no tomo Reminha do Bananinha, em Arthur Nogueira, Na noite de 17 de dezembro de 2021, vamos lá. É, eles são gêmeos, né, mas os touro não precisavam pular igual, né, só porque eles são gêmeos. E a mesma coisa, ó, os touro tem essa característica de saber usar muita alça da corda e não fazer movimento brusco. Da outra câmera, vocês vão ver, a diferença desse touro do primeiro é só na hora que ele entra pra rodar, ó. A outra câmera vai mostrar, ó, olha as patas da frente dele, ó. Ele tá, ó, você viu como é que ele apalpa de fora, pra entrar com o corpo pra dentro, muito rápido. Esse barulho deve ser a nota que vem chegando, e as duas foram bem parecidas, uma com a outra, você falou isso. Tá tudo, tá tudo certo. Alain de Souza, Alain de Taubaté. Morteira, Nete, aqui a criançada. Obrigado às crianças, obrigado às famílias. Um dos amigos dos patrocitadores abriu. Vai embora Alain. Com o ladinho no coro, jogou. Tem galera, cai pra dentro, aloha, galera do meu Brasil. Olha ali, Alain de Souza, de Taubaté, touro de Lótio do Bananinho. Começa o show e Arthur Nogueira está aqui. É, a montagem em toros é feita nos três e pelo público. E aí, a gente vai entender a velocidade, pra você ver, a força que ele faz no braço, pra fazer ele sentar debaixo da corda, viu, tá vendo? Olha como ele entra debaixo da corda, ele não deixa sair o milito. Olha como o touro entra rodando, ele só administra o peso do corpo na perna certa. Aí é manso e gonganso, tranquilo e gongrilo, aguardando o voo. Ele representou o Brasil também na Austrália, campeão de Jaguariu na Campo Grande. Portão pra ele, lançou do Água no Verense. E Porteira... Não! Na Porteira lançou! A Street, levou! Roxxon, 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 rodou por cima, levou! Tá, levou pro Gris do Toro, vem falar! Vem fazer! Em cima da pinta, pula fora, olhe lá! O Almir gostou da montagem, porque eu acho que o terceiro pula. Ele bate a nuca na ranga do touro. Tamanha a força que esse touro tem de anca, ó. Observe bem devagarzinho, ó. Ele puxando, entrando na corda. Olha o pescoço dele, ó. Olha onde vai a anca ali, ó. Bate lá atrás, ó. Porque ele tem que encontrar aquele pulo difícil, ó. Batendo dentro da roda. Olha onde ela foi lá. Você viu o queixo dele saindo do peito? É o touro que faz isso, é o território dele, ó. Ele consegue voltar o queixo. 88 pontos, a maior da noite, né, mano? Nós somos ACR.